E aí, galera, beleza? Franz Rezende, mais uma vez, canal Azulejista. O canal O Azulejista, ele é vinculado ao Facebook, a fanpage do Azulejista no Facebook, e nós temos dois grupos de construção lá, Azulejistas do Brasil e Pedreiros do Brasil. No canal Azulejista, pessoal, nós vamos postar vídeos de azulejistas brasileiros top de linha, com técnicas sensacionais. Aí eu estou utilizando o MDF, beleza? Essa peça aí tem 8 centímetros, e as outras duas tem 2 centímetros e meio, tanto na altura quanto na largura dela, é um MDF. Mas isso pode estar fazendo com madeira, né? Você pode pegar sarrafo, pode estar fazendo tranquilamente. Só a parte de baixo aí tem que ter mais ou menos esses 8 centímetros, beleza? Posso fazer até de 1 em 20? Posso fazer o tamanho que quiser. Mas eu fazendo uma de 1 em 15 ou de 1 em 20, já dá pra gente fazer o 45 em peças maiores. Então eu estou usando aí um Super Bunda, né? Aí eu vou alinhar certinho, beleza? É só alinhar bem certinho mesmo. Depois de achar o alinhamento, aí eu estou vendo em qual delas vai ficar mais certinho, pra não ficar um vãozinho ali embaixo, igual tá no cantinho de cá aqui, ó. Então essa aí ficou melhor. E depois que apertar, e passar a cola, já fixa. Então vamos lá, vamos passar a cola aí. Eu vou adiantar um pouco o vídeo, mas dá pra vocês entenderem, beleza? Só pra não ficar muito longo na minha aula. E aí E aí, peça colada, né? Agora é só fixar bem, guardar uns segundos aí, que no Super Bunda é bem mais rápido, pessoal. Essa tipo de madeirinha aí, CMDF, você encontra aí na pessoal que mexe com móvel planejado, né? Mercenaria, e essas filetinhas tudo aí, ó, eles jogam fora. Então eu fui lá e peguei. O pessoal joga fora, a gente aproveita e faz o nosso gabarito aí, beleza? Agora, pra medida, a gente mede também dois centímetros e meio. Que é pra ele já fazer o ângulo certinho aí da parte de 45 graus. Ele fica um pouquinho a mais, fica mais aberto o corte. Mas depois é muito mais fácil de tá colando, de tá fazendo o desbaixo também. É facinho demais. Na próxima aula a gente vai aprender a recortar, né? E fazer o desbaixo dele. E fazer o desbaixo dele. E aí, pessoal. Agora, tá vendo essa parte que sobrou? Ela serve pra gente fazer isso aí, ó. Pra gente prender um sargento, né? Porque a gente pode estar usando um sargento ou esse grampo aí, que é o grampo de sargento. E depois tá fazendo aí a colocação da peça em cima. Pra ela não mexer, pra gente tá fazendo um corte de 45 graus. Então muito simples, muito fácil de fazer. O meio aí ficou com dois centímetros e meio, né? Esse espaço de vão. A altura dele também é dois e meio. E essa parte maior, que é a base, é oito centímetros. Beleza? Muito fácil de estar se fazendo aí. Aí, tô colocando a peça agora pra vocês verem como é que é. Já fica no ângulo certinho. Olha só, a gente tá cortando aí, fazendo o desbaixo também, afinando ela. É muito simples, muito prático aí e ganha muito mais produção na hora de fazer. E pra quem tá aprendendo a ter um gabarito já em ângulo desse aí, vai facilitar muito mais ainda. Beleza? E é isso aí. Essa foi mais uma aula. E vamos que vamos que é só o começo. Música Música Todas as semanas nós vamos trazer novos vídeos de novos profissionais mostrando as suas técnicas pra agregar conhecimento aqui no canal Azulejista também. Se você é azulejista ou pedreiro e quer fazer parte dos grupos Azulejistas do Brasil e Pedreiros do Brasil, aqui na descrição embaixo, tá o link dos nossos grupos do Facebook pra você fazer parte. Entra aí e se inscreve. Beleza, galera? Mais uma vez, curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários, novos comentários, torna uma nova matéria. Valeu, galera. Um abraço. Fui! Fui! Fui!